Mas que talento é esse? Boa tarde pessoal, chamo Melinda Denise Fede, mais conhecida por Denise, vivo no bairro Calamba 2. Mais uma vez estou aqui para mostrar o meu talento, vou imitar a música da Beyoncé que tem como título Reino. O que é isso? O que é isso?